Pega porra Vamos, 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 vamos Tu corre, ele não pega não essa porra não Hum, não pega, eu tava no máximo isso Pega não, pega não, pega não O que é que não roda? 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 Ah, boa, boa Boa ali, caralho, vou tapar essa porra não mais Não mais boa Ah, é cristal agora, eu acho O que é que tem que matar isso Tem que matar isso Mata pra tudo Tchau 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 Tchau, tchau.